A gente está aqui hoje no prédio da Linombis, apoiando um evento da Assembleia Nacional Popular para a divulgação do projeto de lei do novo texto constitucional. O PNUD tem um projeto do PDF, que é o Fundo da ONU para a Promoção da Paz, que tem como vários pilares ajudar o país a crescer e se tornar um país mais estável politicamente. E nesse contexto, uma das atividades é promover uma reforma constitucional. E a Assembleia Nacional fez o texto da Constituição, um projeto de lei. Estamos aqui hoje com as classes sócio-profissionais para que os membros da ANP mostrem a eles o que foi mudado no texto constitucional para que, na próxima reunião ordinária, possam apresentar essa proposta de texto para que os deputados e deputadas possam votar se, sim ou não, haverá uma reforma constitucional. Esse texto já foi apresentado a vários grupos, a todos os círculos eleitorais de Vissal. O grupo da ANP já saiu para várias partes do país também para apresentar nas regiões. O conteúdo da reforma vai ser vista e vai ter essa sensação de participação da população também nas atividades da Assembleia Nacional Popular. A democracia existe participação. E mostrar à população, à cidadania, às atividades da Assembleia Nacional é parte de construir esse processo democrático. E é a partir daí que a gente vai conseguir trabalhar para uma veneção mais estável politicamente. A gente vai conseguir trabalhar para uma veneção mais estável politicamente.